O Cidade volta a falar agora sobre a treta aí do ano que aconteceu lá em Plana Altina. Um sujeito flagrou a esposa se relacionando dentro de um carro com um morador de rua. Será que essa relação foi consensual, como ela teria dito pra polícia? Será que aconteceu um estupro, como diz o marido? E olha só, nossa produtora, Josiane Ricardo, foi hoje até Plana Altina. Foi atrás de informações sobre essa treta. Treta essa que começou quando a mãe e a mulher teriam saído de casa e ido ajudar moradores de rua. Certa hora, as duas se separaram, uma foi pra um canto, outra foi pro outro. A mulher voltou pro lugar que ela tinha ido fazer um encontro com alguns moradores de rua, ajudar alguns moradores. E ela não chegava em casa, o cara preocupado ligou pra sogra e falou, ó, cadê minha esposa? Ela falou, não sei, a gente foi pra tal lugar, nós se separamos e não sei mais dela. Segundo ele, fez uma oração e ó, tenho que buscar minha mulher no meio da rua. Achou o carro dela no meio da rua. Quando olha, pô, lá dentro do carro, tava a mulher fazendo sexo com o morador de rua. Ele ficou louco, começou a bater no carro, bateu, 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 conseguiu abrir a porta, puxou o cara lá de dentro e toma ali, toma ali, toma ali. Mas cobriu o cara na porrada. O delegado Diogo Cavalcante, né, disse pra ela, pra Josiane, nossa produtora, que não deve prender nem indiciar o marido. Que teria agido em legítima defesa ao espancar o morador de rua. A mulher que tava no carro com esse morador de rua continua internada por conta, gente, de um suposto sulto psicótico. Que ela teria feito isso por conta de um sulto. Mas agora a pergunta que não quer calar. Cadê o morador de rua? Cadê ele? Qual seria a versão dele? Foi o que a gente procurou hoje com a Josiane pelas ruas de Planaltina. Ela foi pra lá. Andou, andou, andou um bocado. O que disseram pra ela, pela cidade, é que o cara recebeu uma orientação pra desaparecer, pinadar ali e ir embora. E parece que foi o que ele fez. O cara parece que tomou chá de pirim-pim-pim. Bicho, nós fomos atrás, mas procuramos. Procuramos esse cara de tudo quanto é jeito. Agora é o seguinte, por que que ele tava lá? Como é que essa mulher abordou ele? Por que que ele foi? Por que que ele fez? Fred, é simples. Não, não é simples. E eu tô repudiando todo mundo que ainda posta foto da mulher. Vocês deviam pensar na mãe de vocês, vocês deviam pensar na mulher ao todo, que vocês estão aí acabando com a raça mulher. Fazendo o que vocês estão fazendo. Não façam isso, não exponham mais essa mulher. Nós vamos continuar na cola e procurando esse morador do povo. O jornalista da Recopa acompanha esse caso.